Música Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem sevam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem enfiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, de certo que vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto